Geraldo Alckmin, me dirijo a você pelas falsidades no seu programa eleitoral. Falsidade, intrigas, contradições dos mesmos roteiristas de malhação. Temer e Alckmin, amigos e rivais. Tudo isso hoje no Zap, no Facebook e aqui, no Minuto da Foca. E eu não posso silenciar em homenagem ao povo brasileiro. Você podia homenagear a gente aumentando o salário mínimo. É, eu preferia minha parte em dinheiro mesmo. Mas não. A homenagem dele veio em forma de esporro. Nas vezes que eu te apoiei, eu acho que você era diferente. E qual seria a melhor maneira de Temer humilhar Alckmin? Ligando a imagem do Alckmin à imagem do próprio Temer. Pô, você sabe quem foi o meu ministro da Educação? É do DEM, que apoia a sua candidatura. Saúde. Está com o PP, que apoia a sua candidatura. Área de Indústria, Comércio, PRB, que apoia a sua candidatura. Você sabe quem conduziu o Ministério do Trabalho? O PTB, que apoia a sua candidatura. Apesar de gagar, o Temer fez uma lista quase completa. Só faltou falar do apoio da Odebrecht. Que apoia o Temer. E apoia o Alckmin. E apoiou o Lula. E apoiou a Dilma. E apoiou o FHC. E apoiou... Minuto da Foca. Um apoio Odebrecht. Interrompemos nossa programação. Eu sou Fernando Sande, do movimento Brancos Livres. E chega de mimimi, pra que você possa diminuir o seu amigo negro, porque um bom amigo negro precisa do seu amigo branco pra ascender socialmente. Pelo direito de ser racista, contra as cotas, pelos privilégios dos homens brancos. Eu sou Fernando Sande, o amigo negro que você não respeita. Não vote em mim. Esqueça meu número. Vote em branco. Com o apoio de Temer, Alckmin, que estava com 9% das intenções de voto, deve cair pra Série B junto com o Paraná. Depois de uma carta pra Dilma, um vlog pro Geraldo e um tweet pro Haddad... Fave cuidado, Haddad. Tenha cuidado. O eterno vice pretende vazar um nude pro Daciolo. Glória, parece que o Temer acordou com um capeta no corpo. Não é assim todo dia? Temer criou seu vlog pra ajudar o Henrique Meirelles. Se alimenta de dinheiro por meio de uma sonda. E continua respirando, sem a ajuda de aparelhos. Pensando em você.